Última notícia do mercado da bola, o Vila Nova anunciou a contratação do atacante Emerson Urso que estava no Botafogo, já o Vitória anunciou a contratação do Janderson que estava também no Botafogo, já o CRB anunciou a contratação do meio atacante Rai Peçanha que também pertence ao Botafogo do Rio, jogando 21 anos, o Ituano anunciou a contratação do atacante Zé Eduardo que foi vice-artereiro do campeonato catarinense no Macílio Dias O Criciúma acertou a contratação do volante Ronald que estava jogando no Mirasol O Confiança anuncia a contratação do goleiro Igor Gabriel que pertence ao Botafogo do Rio O Fortaleza anunciou a contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan que estava no Santos O Sport anunciou a contratação do lateral esquerdo Dalbert que estava encostado no Internacional E o CRB anuncia a contratação do atacante Getúlio que estava jogando no Goiás O�missão Persian Oficial Oficial